Música Foi assim que os moradores do Parque das Jabuticabeiras acordaram hoje, com diversas viaturas nas ruas e policiais civis logo cedo realizando o trabalho de prender os envolvidos no homicídio registrado no início de setembro. O alvo era encontrar a arma do crime e localizar o mandante. Valdinei Pereira, do nascimento de 42 anos, mais conhecido como Piratinha, foi alvejado com vários disparos de arma de fogo. Logo depois, as investigações iniciaram para identificar os suspeitos que resultou na operação. É uma investigação que apurou a prática de um crime de homicídio no bairro Parque de Jabuticabeiras, praticado no dia 3 de setembro. Logo após o crime, o indivíduo se apresentou, alegou para a polícia que ele praticou o crime, praticou o crime sozinho, enfim, confessou a prática. Na sequência, as investigações continuaram e nós descobrimos que mais duas pessoas estavam envolvidas no crime. Em razão disso, nós representamos pela prisão temporária dessas pessoas e, além disso, nós suspeitávamos que a arma utilizada no crime poderia estar escondida em algum ponto de tráfico de drogas do bairro Parque de Jabuticabeiras, já que era pouco provável que os próprios autores do crime guardassem essa arma de fogo nas suas casas. Em razão disso, nós representamos também pela expedição de sete mandados de busca e apreensão. A operação foi nominada como Poiné, que significa Deus que pune os autores dos homicídios. Para cumprir os sete mandados de busca e apreensão, os dois mandados de prisão temporária, foram necessários dez viaturas, 30 policiais civis de várias cidades aqui da região do Noroeste e também do apoio do helicóptero, do grupamento de operações aéreo. O nosso apoio visa a questão da plataforma de observação dos policiais. Além disso, a presença da aeronave em operações policiais mitiga o risco de fuga dos alvos. Ou seja, nós temos, através da observação aérea, ampla visão periférica. Nós podemos auxiliar as equipes de terra na orientação e eventual deslocamento de suspeito. E também é uma ferramenta importante no eventual socorro aeromédico. Em havendo um policial ferido, rapidamente a gente consegue deslocar com esse policial, em havendo condições, para um centro de referência, para dar uma sobrevida a esse policial no caso de ferimento por arma de fogo ou qualquer outro objeto. Dos dois mandados de prisão temporários, apenas um foi localizado. Trata-se de Andrei de Lira Biazon, de 34 anos. Ele é acusado de ser o mandante do crime e agora deve responder pelo crime de homicídio qualificado. O motivo, segundo o delegado, seria uma desavença. A acusação é de que você é o mandante do crime. O que você tem para relatar? Você estava dentro do carro também? No dia do crime? Você tem para relatar alguma coisa a respeito disso? Tem passagem pela polícia? Como que vai ficar essa situação agora? Em algum ponto de tráfico de drogas do bairro Parque Jabuticabeira, já que era pouco provável que os próprios autores do crime guardassem essa arma de fogo nas suas casas. Em razão disso, nós representamos também pela expedição de sete mandados de busca e apreensão. Na data de hoje, nós cumprimos todos esses mandados. Tivemos êxito no cumprimento de um mandado de prisão temporária. O segundo mandado de prisão temporária, o autor está foragido. E nos outros endereços, nós localizamos a arma do crime, um revólver cardíaco 38, uma porção de drogas e aproximadamente R$ 2.000 em dinheiro. Então, nós tivemos duas pessoas reautuadas, uma por tráfico de drogas e outra por posse regular de arma de fogo. Qual o envolvimento dessas pessoas que foram presas com essa vítima? Não há envolvimento dessas pessoas que foram reautuadas em flagrante com a vítima. A nossa suspeita era apenas de que eles estavam guardando a arma do crime, o que acabou sendo confirmado. Mas com o crime de homicídio em si, não há envolvimento pelo que nós apuramos. E no caso, essa pessoa que teria sido presa como mandante? Exato. Esse indivíduo participou da execução do crime. O que tudo indica é que ele estava dentro do carro e foi ele o mentor do crime. Inclusive, quem providenciou a arma de fogo que foi utilizada na ação. Imagens de sistemas de segurança na região do crime permitiram a identificação dessas três pessoas. Os investigadores, a partir de uma análise minuciosa dessas imagens, conseguiram identificar duas pessoas no banco da frente e um terceiro indivíduo no banco de trás do veículo. A vítima e os autores tinham uma desavença já antiga, aproximadamente um ano. No dia 3, eles se encontraram ali no bairro e resolveram acertar as contas na rua. Já Cristo José de Andrade, de 47 anos, foi preso porque ele estaria com a arma do crime na residência. De acordo com a polícia civil, foi ela a usada no homicídio. De acordo com o suspeito, a arma seria dele, mas não teria envolvimento com o crime. Como uma imensa arma, teria sido encontrada onde? Na minha casa. Na sua casa? Alguém pediu para você esconder lá? Não, é minha. É sua? Qual é o seu envolvimento no crime? Então, ela parece que foi usada no crime? Você emprestou por alguém? Você emprestei por ninguém? Eu nem sei de crime de pirata, eu não sou envolvido com nada desse tipo de coisa aí. Eu levanto cedo, vou trabalhar, eu sou pintor, eu encho minha cara de pó de massa, todo mundo me conhece na cidade, sou primário. Pode ver minha ficha, estou com 48 anos, graças a Deus nunca vim aqui. A arma era minha mesmo. Essa arma você comprou? Não sou envolvido, fia, sério mesmo. Você comprou faz tempo essa arma? Faz. Por que você comprou essa arma? Com qual intenção? Todo homem gosta de arma, né? A maioria de homens. Quem homem gosta de arma e carro. Qual homem que não gosta de arma e carro? Normal ter uma arma em casa. Você já tinha usado ela alguma vez? Nunca. A nossa suspeita era apenas de que eles estavam guardando a arma do crime, o que acabou sendo confirmado. Mas com o crime de homicídio em si não há envolvimento, pelo que nós apuramos. Durante a operação, nos mandados de busca e apreensão, a Polícia Civil ainda localizou R$ 2 mil em dinheiro, munições, seis buchas de cocaína e duas porções de maconha. Parte dessa droga estava na casa de Emerson Vinícius Moraes, que disse ser usuário. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Esse caso, a princípio, não tem relação com o crime de tráfico de drogas. Foi uma desavença por uma discussão, uma briga no passado entre eles, que gerou a morte. O outro alvo de prisão temporária não foi localizado pela Polícia Civil. Ele segue foragido, mas as equipes continuam nas ruas para tentar localizá-lo. O segundo mandado de prisão temporária, o autor está foragido. E nos outros endereços, nós localizamos a arma do crime, um revólver calibre 38, uma porção de drogas e aproximadamente R$ 2 mil em dinheiro. Então, nós tivemos duas pessoas reautuadas, uma por tráfico de drogas e outra por posse regular de arma de fogo. A Polícia Civil de Moarama considera o crime do piratinha 100% solucionado. A Polícia Civil de Moarama